Final Toyota Etios, coloquei película 14 no para-brisa, é a G20, só que ela chega no 14 no aparelho, com retenção de calor, 5 em todos os vidros, inclusive no traseiro, tá? Um carro fácil, tem vídeo de eu fazendo passo a passo esse carro aí, tá bom? No canal, ele é muito fácil, tem várias manhas aí, se não estiverem achando, falem aqui na descrição que eu gravo mais um carro desse fazendo um passo a passo para vocês. Assim, com tripla camada nas laterais de traseiro e o para-brisa tem mais retenção de calor, vou mostrar para vocês como ficou esse carro, tá bom? É a película da Sun Protect, tá bom? Toda a Sun Protect, a frente é uma película com mais retenção de calor, uma película... e o carro fica maravilhoso, né? É um carro da Cove, tá bom? Então eu terminei todo ele aqui, ele ficou super lacrado, a visibilidade interna é impressionante. Se você quiser adquirir o produto, vai estar na descrição do vídeo aí, tá bom? Para vocês conhecerem o material, olha, G5 em tudo e esse 14 na frente. Mais uma vez, você quer conhecer o produto? Na descrição do vídeo vai ter o canal, o site, o telefone da Sun Protect. Grande abraço, Deus abençoe, curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Valeu mesmo, galera. Tamo junto sempre. Um abraço. Cestou, hein? Tchau, tchau.